GUERREIROS EM DEBATE alguns vão dizer que ainda é pré-temporada que o time ainda está em formação mas em todos os jogos desse campeonato mineiro o Cruzeiro demonstrou muita instabilidade em um jogo ganha de 3x0 no outro jogo empata, perde para times pequenos, times do interior outro destaque positivo do jogo é o meia Renato Kaiser entrou com muita vontade também, muita raça mesmo que teque, tecnicamente, em alguns lances o jogador demonstra muita raça muita vontade de vencer o espírito cruzeirense está dentro de Renato Kaiser o ponto negativo da partida fica sem dúvida com o jovem Murilo o zagueiro que vem falhando constantemente durante o ano, falhou novamente contra o RT falhou no gol que definiu o empate da partida e resta saber agora se o Mano Menezes vai continuar apostando no jogador se vai passar confiança para ele para que ele reencontre o seu futebol de 2017 ou se ele vai realmente já trocar o zagueiro pelo Fabrício Bruno que voltou esse ano da Chapecoense giro de notícias agora Cruzeiro anuncia o novo patrocinador a marca bem protege irá estampar a gola da camisa cruzeirense Cruzeiro também anunciou que irá estrear a sua camisa número 1 contra o Huracan dia 7 na Argentina além da camisa é provável também que a patrocinadora Master de demais já esteja estampada na camisa celeste treinador que era do América fecha com Cruzeiro irá treinar time feminino do Cruzeiro Cruzeiro e Egídio já iniciam conversas para uma renovação de contrato o contrato do jogador vai até o final do ano mas ambas as partes desejam a renovação no mais é isso rapaziada todas as notícias todas as colunas você encontra no blog Guerreiro dos Gramados é só acessar o link tem tudo que vocês imaginarem lá além disso não se esqueçam de ler a minha coluna que chama Papo 5 Estrelas toda semana tem uma nova coluna uma nova história algo a se falar diferente da outra semana valeu, forte abraço fiquem com Deus tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos as contratações os gols as últimas notícias tudo aqui segunda-feira 19h ao vivo no Guerreiros em Debate Música 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 Legenda Adriana Zanotto